Foi meio surpresa, fiquei muito feliz, mas infelizmente eu achei que era um trote, os caras ficam meio desconfiados quando o Rodrigo Laguna me ligou, falou comigo, o Gilmar também me falou que eu estava convocado e tal, que era para eu me preparar, só que fiquei meio surpresa assim, ainda liguei para o meu empresário, porque isso era verdade mesmo, mas ele falou e depois confirmou, estou muito feliz de estar aqui. Estudo a jogo de sonha, jogar na seleção, espero que quando tenha a oportunidade de chegar, de entrar, fazer bem para o trabalho lá. Essas pessoas aqui, jogadoras, são gente boa, e receber da melhor maneira possível.